Bom dia, com esse som maravilhoso, vamos fazer uma caminhadinha. Ai meu Deus, que vista é essa? Gratidão por essa manhã maravilhosa. Bom dia, meus amores! Acordei super cedo hoje, né, pessoa? Estamos aqui agora, eu e toda a equipe. Vamos sair para um passeio de jangada, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou falar só uma coisa pra vocês, não usem guarda-chuva porque senão vocês não casam, já dizia a minha avó, tá bom? Eu dou o nome, quem dá o nome sou? Eu, Jota de Lacração. Aceita que dói menos! Oi, eu devo estar muito louca, né, amiga? Tem mesmo Wi-Fi na jangada. Tem sim, gente, vou tirar um 20 aqui pra vocês verem. Ó, 9h35, pega essa. Olha só, gente. Tem vários outros laguinhos. Olha, pessoal, tudo tirando foto, vindo conhecer. Muito lindo. Com emoção ou sem emoção? O TN, 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 o TN. E as pessoas que tá com fome, ó. E as pessoas que não se molhou? Ela não se molhou porque a água molha, né, amiga? A água molha. Deus fez uma água que molha, não é isso? Isso. Ah, então não podemos entrar porque senão molha. Tô nervoso! Olha lá, recuperamos o TN. Ah, na moral, obrigado, senhor, que foi maravilhosa! Gente, nós demos o nome na jangada. Olha ali as ondas. Hoje é aniversário de uma pessoa muito maravilhosa, o Bê. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, que Deus te abençoe e te ilumine. Um beijo, você é um fofo. Tem fodinha nova lá no meu feed. Vai lá curtir. É, para de forçar, vai. Como que faz isso? Vai lá, gente, velho. Gente, curte, comenta, troca likes. Ela segue de volta, ela responde todos vocês e ela interage. Ela é maravilhosa. Queremos almoçar agora. Estamos aqui no restaurante assistindo o Jogo do Brasil. E eu quero também saber o palpite de vocês hoje no jogo. Eu vou já falar pra vocês o meu palpite. Vai ser dois a um. Se você me mandar mensagem aqui no direct, querendo os vídeos, eu vou mandar aqui agora, tá bom? Beijo! Atenção, meu fã clube aí, quem quiser falar comigo, tá? Aí eu tô mandando uns videozinhos. Bom, uns 20 minutos, uns 20 minutos. Dá pra mandar aí, conversar com você. Olha esse prato, Brasil. A gente fica com fome e dá vontade de comer o prato do coleguinha também, olha só. O meu tá muito bom, mas olha só. Gratinado, gente, que delícia. Olha a Aline, a cara da Aline. Chupa, Alemanha! Vou só falar uma coisa pra vocês. Só tá saindo gol nos acréscimos. Entendeu? Quem tá dando nome é os acréscimos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem que é o goleiro que em plena Copa do Mundo sai do gol? Quem, gente? Quem? Não. Depois vocês falam que eu falo errado, que eu irrito os outros. Mas esse goleiro, ele irritou a Alemanha. Cara, melhor foi a cara do técnico da Alemanha. A cara do técnico da Alemanha foi a melhor. Chora não. Chora não, bebê. Quem dá o nome é a Coreia. E quem não deu o nome foi o juiz. Entendeu? Voltei e a bonequinha voltou. Gente, que jogo foi esse? O jogo tava tão bom que eu dormi. Não, gente, é sério. Eu dormi, vocês acreditam? Cheguei do almoço. Cansadinha. Dormi. Estamos almoçando. Eu e a equipe. Fazemos uma reunião básica aqui. E tem fotinha nova lá no meu feed. Vão lá curtir, comentar. E eu adorei a legenda. Espero que vocês também gostem. Bom dia. Hoje tem passeio de jangada. Olha todo mundo aqui. Já, que alícia. Gente, que medo. Pega na tua mão, Jaqueline. Nunca. Eu tenho medo que não fique mesmo, porque eu tenho um pouco de pavor de aranha. Não? Não, não. Deus o livre pra essa maranha. Pavor de aranha, por isso que eu tenho medo. Olha que delícia. Olha que delícia. E olha só quem chegou aqui pra curtir Porto de Galinhas com a gente. Arícia Silva. Oiê. Bem recebida, hein? Olha, Jaqueline Grohaus, que espero ter pronunciado aí. Treinei, viu, galera? Treinei um pouquinho. E o Manuel Rafaus. 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 Eu sabia que eu ia errar. Agora eu tô me achando que ele não errou. A Arícia transforma. Mas eu venho treinando, viu? Eu venho treinando. E eu sejam muito bem-vindos a Porto de Galinhas. Vocês vão curtir experiências maravilhosas aqui. E é isso aí, galera. Compõe aí. Vai ver muito mais. E hoje eu estou aqui no Porto de Galinhas pré-hotel, tomando um café da manhã especial. Aqui com esse pessoal maravilhoso. A Jaqueline, o BBB, o Manuel. E a Arícia Silva aqui também. Estamos todos aqui. Oiê. Porto de Galinhas pré-hotel. E vamos curtir bastante experiências aí com vocês. E eu acompanho aí pra vocês verem todas e não perder nada, hein? Vamos lá. Olha essa vista maravilhosa. Gente. A gente achou uma menina maravilhosa. Salão azul. Isso aí, galera. Salão azul arrasou, viu? Show de bola, hein? E agora a gente vai comer no Peixe na Tira, nos melhores restaurantes aqui. Eita! Vocês param de me engordar, viu? O meu médico já entrou em contato comigo. Ele falou que vai ligar aqui nesse hotel. Vai pedir pra vocês tirarem tudo com o pé doce da minha frente. E aí, galera? Fica ligado que já já eu e o Neto aqui vai estar levando a galera pra almoçar em um dos melhores restaurantes aqui de Porto e Galinhas. Jack, você sabia o que era um oriço? Ah, eu não sei. Era um bicho o quê? Diz que é preto, mas como é que eu vou saber que é preto? Não, vou falar. Ai, menina. Mano, juro. Eu amo, eu amo essas mulheres aí. Tia! Vamos descer lá embaixo e auxiliar quem aí, Bela? A Tia Jean. A Tia Jean, tá chegando no hospital. Pocadinha! Vai lá buscar ela, né? Bela! Quantos gols o Brasil vai fazer, Bela? Número sete. É, sete gols? Eita, pega! Eu acho que o Brasil vai ganhar de 2 a 0, Brasil. Eu acho que tá ganhando. Como que é, Bela? Que eles da camiseta vermelha e vai fazer quantos gols? Zero. Eita! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Vai, Neymar! Vai, Neymar! Vai, faz gol! Vai, Neymar! Bela, dá um nome. Olha aqui. Ela é brasileira mesmo. Olha só. Um monte de bombuzela. Só esperando o Brasil fazer gol, né, Bela? Tem três. Eita! Aí sim, dou valor, hein, né, Bela? Olha aí, nós assistindo. Só nós duas torcendo aqui, né? Gente, tem três. Eita! 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 Já fez gol Tem que fazer mais? Tem É? Falta quanto? Falta seis ainda pra sua conta? Pra dar sete? Não Falta seis? Eu quero nove Eita, pega! Aumentou agora, né? Como que é, Bela? Na minha conta faz... Falta seis? Aham É, pra dar sete? Aham É sete gol que você quer que faz? Aham Uhul Toma, vai lá, Brasil Vai lá, Brasil De vermelho aí, vai fazer quanto mesmo, Bela? Zero nenhum É, o zero? Vai fazer zero? Assim Eita, ela dá o nome Assim Ela quer que a de vermelho faz zero Ô, gente Uhul Falta cinco gols É, falta cinco gols pra você fazer por sete? Você dá o nome, hein? Uhul Ela tá contando Falta cinco ainda Eu falei que era dois a zero Uhul A vovó ganhou porque ela falou dois Dois a zero E você ganhou porque o vermelho era zero, Bela? Uhul Tá até agora bagunçando ainda, Bela? Porque o Brasil ganhou? Você tá feliz que o Brasil ganhou? Não É mesmo, é? Sou muito É Ih, estragou Cabou, 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 cabou Uhul E aí, estamos ao vivo aqui Dessa vila maravilhosa Aqui em Porto de Galinhas Olha só É, o dia Tá meio nubladinho, mas Tá bacana, hein? Hoje a gente fez um passeio das piscinas naturais Com os Big Brothers E a Paniquete, Arícia Silva E os Big Brothers Jacqueline Grochowski E Manuel Rafaski Às vezes eu erro um pouquinho o nome dele, mas Ele sabe aí Que é brother também E já já a gente vai conversar com eles Né? Estamos aqui no Bar Cacheira Olha aqui, fica na vila De Porto de Galinhas É uma dica bem bacana aí pra Um almoço Principalmente depois de um passeio desse Que a pessoa fica com Bastante fome Então é um ótimo lugar aqui Pra você Almoçar Né? Depois dos passeios aqui na vila, ó Passeio de jangada que a gente fez hoje E Agora a gente vai ver aqui Né? O pessoal tá lá na mesa Ficou entrando aqui no restaurante Muito bacana E A gente quer saber aqui Quanto Quanto cada um acha que vai dar No jogo do Brasil agora Qual vai ser o placar do jogo No Brasil E aí, Manuel? Diga aí Quanto é que você acha que Vai ser o jogo do Brasil hoje? Olha, eu acho que vai ser 2x1 no Brasil Gozinha chorada Mas o importante é a vitória Esses três pontinhas no final, né? Olha aí Vamos ver se vai dar mesmo Esse placar, hein? Vocês ficam ligados aí Quem ganhar vai ganhar O drink especial aí, hein? Vamos aqui com o Ned Snyder também Vai Então, eu tô junto com a Manoel Acredito que hoje vai ser 2x1 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 2x1, hein? Tratinado aqui de macaxeira Macaxeira também é conhecida como aipim Ai meu Deus Tô nervoso Nossa senhora Agora eu lembrei dela Tô nervoso Olha só, gente Que dica maravilhosa Dica o placar Dica o placar pra gente Já Gente, eu tô Eu tô querendo a minha comida Mas eu tô querendo a minha comida Do coleguinha também Vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo o que tá acontecendo aqui Então, o placar do jogo Quanto é que vai ser? Vai ser 2x1 No máximo 3x1 3x1 Mas eu acho que vai ser 2x1 2x1 E se for 2x1 Eu vou dar o nome Porque no último jogo Eu acertei que ia ser 2x0 Olha aí E a Aline? Vamos aqui com a Aline também E a LES Produções E você Quanto é que você acha Que vai dar o placar hoje No Brasil? Meu palpite é 3x0 pro Brasil 3x0 pro Brasil Olha aí Vou falar com o Leo Aqui também LES Produções E aí Eu acho que vai ser 1x0 pro Brasil 1x0 pro Brasil? 1x0, aham Rapaz Eu tô achando vai ser 3x0 Acredito, acredito Acredito Estão ganhando bem, né? Todo mundo bem lá Eu acho que vai rolar uns golzinhos aí Vamos torcer aí, galera Fica ligado aí Vamos ver quem ganhou o bolão aí Porto e Galinha Social Vamos lá Valeu Obrigado 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 Obrigado